Pessoal, começando aqui, faz reverência aí Pipoca, reverência, 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 esse é o Pipoquinha, ó Pipoca, faz reverência, esse é o Pipoca, gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela gentileza, ó, fazendo reverência, viram? Reverência, 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 esse é o Pipoca, pai te ama, fica aqui um pouquinho, só um pouquinho, esse é o Pipoca, deixa eu dizer para você o seguinte, ele quer participar do vídeo, Gimo Qualidade Comprovada, Gimo Qualidade Comprovada, Etilux, 6 mil produtos, 3 shows rooms, 2 em São Paulo, 1 em Porto Alegre, eu disse, eu repito, Etilux, KTO.com, Se inscreve, se registra na KTO.com, KTO.com, é tudo de bom, título do vídeo, a cara dele, a cara dele, pois gente, o Grêmio começa a ganhar a cara de Renato, tenho recebido informações de que nos treinos, esses treinos fechados, né, o Grêmio vai jogar na sexta-feira, jogo importante, interior de São Paulo, o Grêmio joga contra o Novo Horizontino, é jogo, é jogo que é encardido, né, mas o Grêmio tem que ganhar, porque o Grêmio agora precisa de 10 pontos, 10 pontos para subir, 3 vitórias e 1 empate, 3 vitórias e 1 empate, e o Grêmio estará na Série A, novamente, que é o seu lugar, que é o seu lugar. Com a lesão do Campas, com a lesão do Campas, e não volta mais nesse ano de 2022, e para o bem do Grêmio, tomara não volte mais a jogar no Grêmio, vá para outro clube, vá ser feliz em outro clube, merece ser feliz, todo mundo merece ser feliz. Mas, com a lesão do Campas, entra o Tassiano, que barbarizou no último jogo, barbarizou no jogo contra o Vasco. E, com a saída de Bitelo, deve entrar Thiago Santos, é, ele, ele, é. Mas, é um homem de confiança do Renato, do pai nato, do Deus nato. Mas, o Grêmio não se descarta a possibilidade, e o Renato vai começar a dar oportunidades a Lucas Silva e a Lucas Leiva. Lucas Silva e Lucas Leiva, ou seja, o Grêmio começa a ganhar a cara de Renato. Breno, Edilson, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa, esse é o sistema defensivo. Aí, o meio campo, Vila Sante, um Grêmio com cara de Renato. Vila Sante, nesse jogo, o Thiago, a possibilidade do Lucas Leiva ou do Lucas Silva, e o ataque com o Tassiano, jogando mais como atacante, ou como um meia-atacante, né, com Gabriel e Diego Souza. Porque o Guilherme não tem condições. O Guilherme não tem a mínima condição de jogar no Grêmio. O Grêmio começa a ganhar a cara de Renato, que eu já disse no meu último comentário que Renato quer ficar, vai ficar, independentemente de quem ganha eleição, ninguém será insano em não manter Renato. Vai ficar Renato, mas quer qualidade para o ano que vem. Enquanto não vem o ano que vem, com esses jogadores o Grêmio vai subir. Porque o Grêmio começa a ganhar a cara de Renato, a cara de Pai Nato. Tá bom? Deus no comando sempre! E não se briga nunca, nunca com a notícia.